Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo, no canal Vou Falar de Grêmio, e eu vou falar do eu, Jael. Jael, jogador que o Grêmio contratou na época, vindo da Série C, acabou jogando a Copa Libertadores, jogou bem, não fez muitos gols, mas foi muito importante na campanha. Dando o título, ajudando no título da Libertadores da América. Então, o Jael depois foi vendido ao Japão, e o Grêmio pegou um bom dinheiro e tal. Aí, surgiu a informação hoje de que o Jael, ele quer voltar para o Brasil. Questionado para onde ele viria, ele disse, para o Brasil só vem para o Grêmio. Ele está rescindindo o contato com o seu atual clube, no Japão, e está querendo voltar para o Brasil e para o Grêmio. Então, o que acontece? O tricolor gaúcho ainda não se manifestou sobre o caso, porém, a minha opinião é assim, ó. Traz o Jael. O Jael é um cara de raça, tudo tem seus defeitos, pode não ser extremamente técnico, mas é um cara que está sempre esforçado, está sempre fazendo um gol aqui e ali. O Jael é um jogador incrível, os números dele foram muito bons, ele virou ídolo lá no Japão, fazendo muitos gols. Já tinha até vinheta, assim como no Grêmio aqui, Jael, Cruel, fazendo o fortezinho dele. É um bom jogador e é um cara que agregaria muito ao grupo do Grêmio. A gente não... Temos o Churim, temos o Diego Souza do Pantel, tem mais algum pessoal da base. Porém, pessoal, nós precisamos agregar qualidade ao grupo, principalmente no Centro Avanse, porque hoje o Churim não está entregando o que precisava, nós dependemos exclusivamente do Diego Souza. E o Jael, ele pode fazer uma função mais recuada. Então, pessoal, para finalizar, aqui é um vídeo bem rápido. Eu quero deixar claro assim, ó. Eu queria o Jael no Grêmio, eu quero saber a opinião de vocês. É um videozinho rápido aqui. Vocês querem o Jael no Grêmio? Jael ou Cruel no Tricolor novamente? Lembrando, as chances de ele vir para o Grêmio são muito grandes. Por ele, ele vem. E a direção, será que vai aceitar? Será que vai ter conversa? Isso nós vamos ver nos próximos capítulos, nós vamos acompanhar de perto, tá bom? Sou o Eduardo, quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, tá bom, pessoal? Valeu!